8 horas em ponto Estamos saindo Para A próxima comunidade Saindo aqui? Os pequenos Swgasp Os pequenos O seuco É verdade! É verdade Não é verdade São mulheres Estamos aqui filmando, o drone está lá filmando agora, a gente vai pegar um pouco, mas a gente vai seguir. A gente está passando agora, a gente está passando por dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos a Camarata, o pessoal descendo. Quero dar uma resenha histórica desta construção da igreja. Aqui, cada um é um computador. O professor, a mesa. A estrutura da escola. Aqui, gente, é a biblioteca da comunidade aqui do Camarata. A sala de ciências e os livros aqui. Vou ver se eu jogo aqui por causa da luz. A biblioteca. Todo mundo aqui conhecendo a escola. Aqui é a escola do ensino médio. Olha, gente, a gente está aqui na tendinha da comunidade. Olha aqui, olha. Os mantimentos. Isso. O que está tudo? Tudo bem? O famoso garoto. Essa caixinha aqui custa 40 reais. Claro, tudo aqui chega de avião e é um difícil acesso. Então, garotices. Estamos aqui em Camaratá. Esse quilo de arroz aqui, ó. Tio Ivo que a gente come em Boa Vista e também o açúcar, custa 20 reais. 4 dólares aqui em Camaratá. Todos esses mantimentos aqui que a gente está vendo. É uma banquinha deles. Chega uma vez por mês de avião. A dona daqui, ela vive em Santa Helena, na fronteira. Ela compra tudo em Pacaraima e traz para cá. Todos esses mantimentos aqui vêm do Brasil. A gente, a nossa paçoquinha, sabe quanto é a unidade? A unidade é 2 reais. E o garoto, como eu já filmei aí, custa 40 reais, 8 dólares. Agora a gente vai seguir para o próximo ponto. Que eu já vou mostrar para vocês. Olha, gente. Agora a gente está chegando aqui no ambulatório. Eu vou dar uma pequena introdução de... O que é a casa de... Não, minha casa é aqui. Eu vou explicar que... Ah, é aqui. É... Realmente como estamos em uma comunidade indígena, muito antes de que vinham os misioneiros, nós, como tu pôs, os criollos, a cultura... da outra parte do país, por assim... Onde... Eles... Atendem índios que vêm de fora. Olha, olha... Ou seja, estando aqui... Sente a temperatura... Sim. E olha o sol lá fora. Sim. Então, eu diria... Eu vou estar hospitalizado em uma casa... Então, tem muito calor... Aqui, aqui. É muito diferente. Porque eles não querem ser atendidos lá dentro. Gente, essa aqui é a comunidade onde os indígenas que vêm de longe, eles são atendidos aqui pelo médico. Eles ficam aí dentro. Eu já mostrei a imagem por dentro. É muito fresco. O clima é uma delícia lá dentro. Então, eles escolhem se ele quer ficar aí na hora do atendimento ou se eles querem ir para o ambulatório, que a gente vai conhecer agora. Cresceram aqui. Ela é Verna, minha enfermeira. E é de Cire, uma médica. Ela é minha mão direita aqui no ambulatório e por isso que eu os posso acompanhar neste momento. Porque se não, não poderia ir com vocês. Mais além disso, elas são minha grande ajuda porque eu não entendo o que é o idioma, algumas costumbres, então eu posso ter alguns conhecimentos e já tem outros e nós complementamos. E assim que fazemos o trabalho aqui. Agora a gente vai conhecer o ambulatório oficial. Para cá? Oh, visão de vista, peso e onde eles ficam. Aqui? Isso é o lugar onde o médico rural faz vida durante um ano como médico. Isto que eu tenho aqui é um corcho de um recorde das coisas peligrosas que podemos ver aqui. Isto foi uma emergência que me chegou de um filho como de 8 ou 9 anos. Estão jogando. E a herida foi justo no glúteo. Então eu tenho aqui para o paludismo. E aqui fazemos a examinamento bajo o microscopio, nós ou o microscopista, etc. E as tensões e as coisas. Em minha farmácia, isto é o que temos, a diferença de outros sectores de Venezuela, por situação país, por o que seja, tenho muitas mais coisas. Muitas mais coisas que um hospital ou uma clínica. E aí? É, onde nos alegramos de que tenhamos novas vidas. Justo aqui. Aqui na cama de parto. Temos um ecossilograma de ultrasonido para poder fazer o ecossilograma dos pacientes. Isto é algo que comprou a comunidade, com o esforço deles. O compraram todos eles e, de verdade, para mim, é a melhor parte porque aqui é onde... Esta é a outra parte da hospitalização. E, assim... Cortado por o cuchillo, flecha... Aqui aqui... Aqui, temos todo esse tipo de estrutura, cirurgia, tudo, tudo, tudo... O nosso médico não é só médico, ele também faz coquitelo. Gente, ele tá pegando ali a massa do cachiri, colocou açúcar e agora... Ele, além de médico, ele também faz coquetel. Todo mundo provando aqui. O Beto provando aí o cachiri dele. Agora é a minha vez, gente, eu vou provar aqui, ó. Olha, gente, essa aqui é a massa paracarim. Ela foi feita, coloca ela, o açúcar e o rum e sai essa bebida. Então é paracarim com rum, é como se fosse o nosso cachiri com rum. E assim, esse rum aqui que eu tô bebendo, que foi colocado aqui, é o melhor do mundo. Feito aqui na Venezuela. A garrafa custa 70 euros. Por quê? A cana fica armazenada seis anos até a qualidade aí do produto sair essa garrafa que eu mostrei pra vocês antes e a bebida aqui misturada. Eles pedem licença pra misturar a bebida porque essa bebida, ela é indígena. Então toda vez que você coloca o rum, o uísque e mistura com a bebida indígena, logo ela fica como... É uma ofensa pra cultura. Então eles pedem licença pra solicitar, mas assim, ficou uma delícia. Eu provei aqui, ó, eu já tô acabando até o copo. Vou sair daqui boracha, como diz, bêbada. Gente, eu acabei de destruir uma coisa que eu não sabia. Pemon, no idioma deles, significa pessoa. E pra eles, os parentes, os indígenas, todos são pemons, não importa. Mas ele me falou que existe o pemon taurepan, que é o que vive na fronteira Brasil-Venezuela. O pemon aracuna, que vive na fronteira Brasil-Guiana. E também o pemon macuxi, que vive no Brasil. E o pemon caracoto, que é justamente os que vivem aqui na Venezuela. Eles todos são parentes, porque pra eles não existe essa fronteira, né? Essa fronteira política entre Brasil-Venezuela-Guiana. Índio se desloca, eles não têm isso. Mas ele me falou essas classificações. Então, o pemon é pessoa, né? A pessoa taurepan, a pessoa aracuna, a pessoa caracoto. E o pemon, no caso, a pessoa macuxi. Todos eles são tudo parentes, não existe fronteira. É isso aí, uma curiosidade bem interessante sobre a cultura indígena aqui, da nossa fronteira Brasil-Venezuela e Guiana. Gente, brasileiro não foge da raia, né? Ele fez um pra gente, o Beto deu um jeito de fazer a nossa caipirinha. Olha só. Agora eles estão provando aí a nossa caipirinha. Olha, gente, arepa. Eles estão fazendo arepa também aqui pra gente. A gente não dispensa arepa culinária venezuelana. Dizem que a arepa é a melhor arepa do mundo. São as venezuelanas. A Colômbia concorre lá, mas no fim são essas mesmas venezuelanas. E olha essa aqui. Gente, eu não posso perder a oportunidade de provar a arepa. Vamos lá? Toda a arepa. Hum, saca de fio. Gente, é muito boa. E olha que tá sem recheio. Arepa na Venezuela. Quando comparecerem aqui, provavelmente. Vamos aqui. Agora a gente vai fazer... A gente vai ver outra apresentação deles, assim, da comunidade. Neste local aqui, ó. Agora a gente vai ver as atrações. O nome do grupo folclórico, Dural, se chama Kumaharak. Este baile, esta canção, é dirigido a cada um de vocês. Esperemos que desfrutem este baile e as canções. A ustedes, os visitantes. Samurá, o primeiro instrumento. São os adornos que eles levam no corpo. As marcas no rosto, é para tirar e espantar os maus espíritos. Vamos, então, a bailar, a cantar Tukuy. Essa é a primeira canção que vamos a dirigir. Vamos dançar Tukuy. A primeira dança. A primeira dança. Agora a gente vai dançar. Eles pegam a gente aqui e vamos dançar. Vamos dançar. A primeira dança. 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 O nome é 30% O nome é apagante? Moritia 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 Ok, meu nome é Zapachi Vou descrever o que está feito aqui Se chama Se chama Se chama Fecha com picante Se chama Termita Se chama Masa de yuca Seca Se chama Se hierve E se prepara É uma hoja de uma planta de yuca Agora beiju com uma pimenta aqui, que é um caldo Vou provar É muito bom É diferente É muita pimenta É muito vegetal Mas é muito açúcar Menos gusanos É bastante Assim que Eu quero portar um azul inteiro Não sei quem eu sei Querem vener Lembra Aquele gosto de Caxiê Este é Kumbu É o nome dele Ó, meu cérebro tá gente Às vezes eu falo espanhol Às vezes eu falo português Esse é o nosso almoço do segundo dia Macarrão com frango desfiado Suco e pão A gente vai engordar aqui hein Hoje eu vou me lembrar Não sei quem ele Pai Um O Um Tô Um Um Tchau, tchau.